Fute draft, mas olha só meus capitães, tem alguma coisa errada aqui rapaziada, tem muita coisa errada, deixa eu falar aqui um negócio, comecei o vídeo empolgado, conversando com vocês, falando feliz da vida, quando eu vi não tava gravando mano, e eu quis continuar com esse time porque eu tirei uma cartinha diferente aqui o Fofana e também esse Govou, e eu pensei mano, vamos tentar montar um time no campeonato francês talvez, veio o Vini Júnior do campeonato espanhol, falei mano, não vou descartar esse draft, porque ele tá com uma cara que vai dar bom, entendeu? Então por isso que eu não comecei um draft convencional, já comecei aqui com metade do time titular, mas vamos em frente, e o que eu falei, que vocês não vão saber, mas eu vou falar agora então vocês vão saber, fez sentido? Vamos lá, vídeo passado, eu tirei o Ronaldo Fenômeno, Lúcio e Kaká, estou super realizado por causa disso, por que mano? Simplesmente trio pentacampeão, e eu queria muito experimentar o Ronaldo Fenômeno, ele veio, pra esse draft eu tava pensando em alguma coisa diferente, por isso que eu peguei aquele Fofana ali, que é uma cartinha fora de posição, uma cartinha sensacional inclusive, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, ele joga também de lateral esquerdo e volante, e é uma cartinha muito boa né, tem 4 de fintas, 4 de perna ruim, dedicação no ataque alta, defesa alta, e ele tá como zagueiro, sendo que tem um ritmo muito forte, tem uma defesa muito forte e um físico muito forte, então tem tudo pro Fofana voar na zaga. E aí, já que eu peguei ele, peguei o Gavou lá na frente, o Govou, que é um jogador do campeonato francês também, apesar de ser Heroes, vou pegar o Areola aqui, eu pensei, por que não tentar um campeonato francês? Então eu tô torcendo pra que apareça aqui ó, o Messi, pra gente encaixar aqui, talvez o Neymar, e mais jogadores lá do campeonato francês, principalmente PSG, que é onde tem os melhores jogadores do francês, não tem jeito né? Já deixa o like, vambora né, começamos meio diferente esse draft, mas tamo junto, opa, 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 várias cartinhas boas, calma lá, lateral esquerdo eu tô bem, essa é a verdade, mais pura verdade, lateral, esse aqui não é lateral direito, mas dá pra botar lá hein, aquele beleirinho lá, não, 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 vamos desambrota, vamos desambrota, Thiago Silva, tem o Davis também, Thiago Silva, Thiago Silva, traz o Neymar, por favor aí, opa, 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 mais um icon, e temos o Renato Sanches, excelente, mais um jogador que campeonato francês, bom demais, agora eu não vou tirar o Tio Ameni não, vou tirar esse cara aqui velho, cara, tem que vir o Messi hein, eu notei que o Messi meio que parou de aparecer, não sei se vocês notaram também nos últimos drafts a gente não teve o Messi, e o Messi sempre aparecia cara, eu acho que a EA atualizou alguma coisa e deu uma escondidinha na cartinha do Messi né, tirou, deu uma puxadinha, falou não Messi, você aparece demais desde o FIFA passado, vem pra cá, vem descansar um pouco, e ele meio que parou de aparecer, e eu queria ele hoje, vamos ver se a gente consegue, ou eu tô com uma, com um azar de que não vem o Messi nenhum, ponta direita, precisa de um ponta direita aí, peguei mais um SA, faltam três cartinhas aqui cara, vai, ponta direita, Mané, uh, mais um Aiko, é, é, tem o Mané também, cara, eu vou, é, esse Henry vai jogar na ponta direita também cara, ele joga de, ó, joga de ponta direita, então tá tudo bem, o Henry vai ser ponta direita, esse trio de ataque vai ficar bom hein, ó, tem o Hazard, mas não vai jogar no lugar do Vini Jr., deixa eu botar o DP aqui, última carta, mano, com, bastante Icon aí pra gente hein, ah, vai ser esse cara aqui, bastante, na verdade dois Icons né, mas enfim, o cara se empolga, deixa eu botar já o Henry aqui, e o Zambrota aqui, a gente vai assim, ó, tirando, cara, meio campo ofensivo é que tá, tá zoado isso aqui, mas eu vou botar o de bala tá, começou a partida, o de bala já entra ali, vai ser isso, ou o Jota, Diogo Jota também, ia ser, acho que eu vou de Diogo Jota já de início né, ele é atacante de ponto esquerdo, deixa eu ver o de balinha, de balinha, joga de meio campo ofensivo, vamos de, de balinha, vai, de balinha aqui, ah, ficou um time interessante, ficou um time interessante, e eu quero testar muito se fofando aqui, que realmente é uma carta que parece ser muito boa, temos o seu Govô aqui na frente, Henry, Vini Jr., Renato Sanches, não veio o Messi que eu queria, mas veio bastante jogador do Campeonato Francês e bastante jogador bom, vamos ver o que aparece de treinador agora. Não, opa, opa, tá, temos dois jogadores que podem nos ajudar, os dois portugueses aqui né, que vai dar um, um treinamento ali pro, pro Renato Sanches, então pegamos um treinador português, dois icons, interessante, vamos ver se vai dar bom esse draft aqui. Vamos ver o time do adversário rapaziada, interessante, 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 bora, o cara já vem com o Davis aqui, opa, botou o Zambrota aqui, tá com a minha poeira, ah, eu vou tomar assim né, não, ó a fofana, ó a fofana. Boa jogada. Opa, ai, não perde mano, não perde Guvô, não perde Guvô. Ó a fofana de novo, ó, que isso monstro. Opa, opa seu juiz, dá cartão. Bora, 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 bora. Vai Vini, vai em direção, Vini saiu da bola né, poderia ter ido em direção da bola. Passou por trás essa bola. Fofana mais um hein. Ó a fofana, mais uma vez, eu erro, o fofana me salva mano, absurdo o que ele tá jogando. Ah, era um passe-face até, ele devolveu a bola. Ah não. Cara, que jogo é esse, maluco? Boa jogada. De bala. Ai, foi, fez o gol meu filho, fez o gol, o goleiro soltou, maluco. O goleiro soltou no pé do Henrique. Quase que o Henrique perdeu. 1x0. O cara largou o jogo. Beleza, beleza. Vamos pro próximo então né. Vamos lá rapaziada, segundo jogo aqui. Primeiro o cara desistiu rapidinho. Ó o perigo. Ó o fofana. Ó o fofana, é isso que eu falo. O fofana, não, não, tem que tirar a bola daí também pô. Aí vamos tomar né. Nossa, o cara mandou bem demais. Golaço. Golaço. Que eu roubei bem a bola, depois ele me deu um drible que eu fiquei perdido. Vamos lá hein, começamos já tomando aquela. Faz o gol. Isso. Como que não entrou filho? Eu já tava contando com o gol mano. Não velho, não pode perder esse gol aí. Vai golvou. Ah, mas também é um passe né mano. Boa de bala, ele me quebra. Puxa, o cara passou mal. Tentei né, tentei né. Bora Vini. Vai Henrique, fecha. Atirou. Essa bola não podia ter passado hein. Nossa, que defesa mano. Salvou, salvou muito o goleiro. Salvou muito o goleiro, o jogo tá pegado. Salvou de novo né. Pô, meu marcador lá viajou muito. Bora. Ai caramba, logo pra quem, pro cara. Vocês viram isso né. Eu mandei dar um passe pra trás, o jogador deu um passe pra fora. Não tem de bala, tava entrando na área mano. Jogadaça. Ai, dominou mal. Jogada foi boa. Boa bola. Ai, ai, ai. Olha isso mano, olha isso. Primeiro tempo sim, foi ele jogando melhor. A gente teve chance também de ouro de empatar né. Não pode vacilar nesses jogos aí velho. Vamos lá, começou. Segundo tempo rapaziada. O jogo tá pegado, o cara joga bem. O cara dribla bem e joga bem. Ah, essa bola não podia ter passado né. Desambrota monstro. Foi jogada. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá impedido, tá impedido. Demorou pra cruzar. Aqui ó. Faz o gol. Ai, olha o gol perdido mano. Vamos lá, escanteio rapaziada. Ninguém ali pra tentar um chutinho. Bora que eu vou. Jogadaça do Vini. Debalinha perdendo o corpo. Vai. Ai, ai, ai mano. Olha aí mano. Faz o gol. Meu Deus mano. O cara tá com uma parede invisível ali, não dá pra fazer o gol maluco. Deixa eu ver se eu tenho alguém no banco aqui pra ajudar, talvez o Jota possa ajudar um pouco. Olha, complicada a situação mano. Vamos lá, escanteio né. Ah, não tem jeito cara. Não vai dar pra ganhar esse jogo. O cara joga bem, mas a gente jogou bem também tá. Esse jogo. Essa é a parada. Ele já tá dando aquela segurada, tá certo né. Jogo difícil. Tá ganhando de 1x0, tem que segurar. Olha aí ó. Ele segura. Cadê meu time dando pressão em cima também né. Acabou a partida mano. Ele segurou no final. Pô, mas ele tava com um bloqueio do FIFA ali pra não tomar gol que eu vou te contar hein. A gente podia ter empatado essa partida e ter virado até. O segundo tempo só deu a gente. Ó, a gente finalizou mais, tá vendo, 7 contra 4. O primeiro tempo ele foi melhor, a gente fez o segundo. Pelo menos o empate era merecido, mas tudo bem. Faz parte do FIFA. É isso rapaziada. Fofano é monstro hein. Fofano é monstro. Aquele fofano ali ó. A carta subestimada do campeonato francês. Nem sei se é subestimado, mas enfim. Tamo junto e até o próximo vídeo.